Fala galera, beleza? Crocodilo da Crocodilo Games, estamos aqui pra mais um jogo da série Desafiando o Crocodilo Desafio dos 5 mil coins, o desafiante hoje é Thiaguinho BSP Thiaguinho habilidosíssimo com os bonequinhos, mas deixava muito a desejar na defesa Olha o time dele aí, o time dele era uma mistura de jogadores bons ali, rápidos Mas o que acontecia com o Thiaguinho, ele queria muito, mas muito mesmo driblar, driblar Não tinha objetividade, e a defesa dele ficava muito lá na frente Olha o tempo que eu tenho pra raciocinar com o Nilmar e pra fazer o gol A zaga dele ficava muito lá na frente e ele não tinha objetividade Ele driblava demais, era muito habilidoso com os bonequinhos De todos esses jogos do Desafiando o Crocodilo, o desafio dos 5 mil coins Ele era o mais habilidoso, ele tinha muita habilidade com os bonequinhos, sabia fazer os dribles Mas na hora de marcar, na hora de ser competitivo, faltava um pouco de competitividade pra ele Eu não sei se ele não liga muito pra ganhar e tal, a ideia dele é só mesmo brincar, driblar Mas o jogo aqui é jogo competitivo, você tem que jogar pra ganhar E percebam que a zaga dele ficava muito lá na frente, toda hora o meu Nilmar saia na cara do gol dele Era muito fácil fazer gol ali, ele adiantava muito o time E na hora de chegar, na hora que chegava ali na minha zaga, não tinha tanta objetividade Era uma... ele driblava bem, fazia as coisas, mas não conseguia chegar com objetividade Driblava por driblar sem ter o foco que é o gol A hora que ele tiver o foco do gol, com a habilidade que ele tem aí, ele vai ser... Pô, vai ser um jogador fantástico, pessoal E eu tô aqui pra falar também que... Com o passar do tempo, os jogos vão ficando mais difíceis As pessoas que estão querendo me desafiar, cada vez mais difíceis E ontem pintou minha primeira derrota aqui no desafio do 5-1 em casa O da derrota não, eu fui goleado, pessoal Creio eu que esse vídeo que eu fui goleado aí Vai pro ar na quinta-feira Eu tomei uma goleada histórica, hein, pessoal Pô, eu não vou falar o nome do jogador aqui agora Porque eu não sei o nome dele, tem uns... é um nome e umas... E umas... e uns números junto Eu não tenho de cor, eu não gravei Mas... É... Aconteceu minha primeira derrota E não foi pouco não, o time dele era muito forte Mas voltando aqui no jogo, o Thiaguinha aqui, BSB Ele era muito habilidoso A hora que ele focar em fazer o gol Ele vai ser quase imbatível aí Porque ele era muito bom, pessoal Ele era muito bom mesmo Ele era... o time dele era muito forte Percebam, ele tinha Ibrahimovic Tinha um... tinha um pessoalzinho bom mesmo A hora que ele focar e deixar só driblar e tentar fazer o gol Ele vai ser um, pô, jogador de FIFA sensacional Pessoal, se você gostou do vídeo aí Esse vídeo não tem o segundo jogo, pessoal Deu um pau aqui no vídeo Eu já tentei converter ele pra tudo quanto é jeito O segundo vídeo foi 5x1 pra mim, o segundo jogo O Thiaguinha não conseguiu vencer Não conseguiu 5 mil coins Mas se você gostou do vídeo aí, pessoal Dê o seu like Deixe o seu favorito Se você é a primeira vez que está passando aqui Se inscreva no canal Não deixa de se inscrever Que aí você vai receber os novos vídeos E vai poder participar dos novos desafios Pessoal, eu não sei até quando vai esse desafio dos 5 mil coins Nós já estamos... já está acabando o FIFA 12 Eu pretendo terminar essa série aqui E eu vou ver... eu acho que eu não vou aceitar mais os pedidos de amigo ali As pessoas que já me adicionaram eu vou procurar fazer Porque eu já tenho muitos desafios ali Creio que a série ainda vai longe Mas essa série aqui eu acho que está chegando ao fim E eu vou fazer os jogos com as pessoas que me adicionaram Eu já tenho o nome anotado das pessoas que me adicionaram Se você quiser me adicionar, pode me adicionar Mas eu só vou jogar com as pessoas que me adicionaram até agora Porque senão essa série não vai ter fim Nós já estamos perto do FIFA 13 E eu não quero que ela se prolongue Porque no FIFA 13 nós vamos ter outras novidades Pessoal, um abraço pra vocês Não esqueça de se inscrever no canal aí em cima Clique em se inscrever Deixa aquele like maroto Aquele favoritozinho Um abraço e fui!